Música Dona Maria Cristina é moradora do bairro Matias Velho há 60 anos. Durante esse tempo, ela sempre acreditou que o serviço de transporte público pudesse melhorar. Mas o relato é bem diferente. Está piorando. Para mim está piorando sim. Não melhorou em nada. E agora nos últimos tempos está pior ainda. Cada usuário tem uma reclamação de acordo com cada necessidade. Mas preste atenção no desabafo desta professora da Escola Estadual Marechal Rondon de Canoas. Maria Helena não foi à reunião apenas para falar de um problema dela. Estava lá para reclamar da diminuição de horário dos ônibus, que atrapalham diariamente os alunos. E o pior, prejudica o aprendizado. Muitas vezes, os professores têm que dar aula mais rápido para que os estudantes do ensino médio não percam o último ônibus da noite. O conteúdo, ele fica de certa forma prejudicado. Em função de que tu tem que aglutinar o conteúdo, sabendo que os teus alunos não podem cumprir 100% o horário de aula estabelecido pela lei. Dezenas de moradores se manifestaram. Muitas vezes, os depoimentos e reclamações terminavam com aplausos do público. Essa é a reclamação. Muito obrigado. E desculpa a sua organização. A audiência durou mais de duas horas. A reunião foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. O número de curtidas e comentários despertou interesse até de quem não pôde ir pessoalmente. O representante da Vicasa informou que a empresa vai mudar a tabela de horários para, em breve, beneficiar a população. E tem solução. Nós estamos trabalhando em cima disso. Porque, como eu coloquei num primeiro momento, houve um trabalho de reestruturação em cima da empresa, dos custos operacionais. Foram feitas algumas adequações. Houve a necessidade de rever as questões de finais de semana, principalmente na questão da integração. Já o representante da empresa Sogal reclamou dos aplicativos de mobilidade urbana. Para ele, existe uma concorrência desleal em canoas. Com relação a Uber, com relação a aplicativos e, entre outros, o problema está na regra. No regramento, na forma de um sistema concedido trabalhar e na forma de um outro sistema que não tem nenhum tipo de concessão municipal poder estar concorrendo de forma desleal. E, no meu ponto de vista, eu quero dizer no meu ponto de vista, porque é uma posição minha, empresarial, com relação a essa forma do município conduzir os aplicativos. Precisa ser legalizado, precisa ter regra e precisa ser uma competição justa. Com tantas reclamações, a Prefeitura de Canoas garante que a empresa Sogal vai prestar um bom serviço para os usuários, mesmo que o contrato com o município termine em outubro, período que está prevista a nova licitação no transporte público. Nós temos focado no sentido de oferecer uma melhor qualidade e melhor conforto e maior segurança aos nossos usuários. E, para isso, renovamos a frota já em quase 50%. Todos os ônibus equipados com ar-condicionado, acessibilidade, acesso à internet. Aliás, o que tem de melhor hoje em termos de transportes coletivos do Brasil está em Canoas, especialmente os nossos ônibus novos e seminovos, no caso, os azulzinhos. O relator da Comissão da Câmara de Canoas reconhece que, antes das audiências com a população, eles não tinham ideia do tamanho da dificuldade das pessoas com o transporte público. O problema é bem maior do que imaginava. Com as audiências públicas, nós podemos identificar mais o fato de trazer a empresa também para enxergar por que os vereadores votaram só um ano da prorrogação, porque a empresa queria mais. É porque a comunidade não está gostando do serviço prestado pela empresa. Então, nós, o Poder Legislativo, colocamos a empresa para que a comunidade possa fazer os esclarecimentos devido ao que precisa. Na programação inicial da Câmara de Vereadores de Canoas, esta era para ser a última audiência pública. Mas devido ao grande número de reclamações, existe a possibilidade de novos encontros com a população ainda no mês de maio. Legenda Adriana Zanotto